Olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para voceis Pai, preciso ter um novo encontro com você preciso sentir tuas mãos sobre mim preciso ter o teu perdão preciso ter um novo coração preciso Senhor diante do teu trono me entregar te adorar te exaltar quero quero trilhar nos teus caminhos e lado a lado andar contigo um novo um novo encontro com o Pai com o Pai eu te vi senti senti suas mãos sobre 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 minha vida tocar recebi recebi o teu teu perdão recebi um novo um novo coração coração onde ame prostro diante do seu trono trono venho venho me entregar te adorar te adorar te exaltar te exaltar vou brilhar nos teus caminhos nos teus caminhos e lado a lado andar contigo preciso Senhor diante do teu trono me entregar te adorar te exaltar te exaltar quero brilhar quero brilhar nos teus caminhos e lado a lado andar contigo vou brilhar nos teus caminhos contigo e lado a lado andar Amém